É isso, rapaziada, tá começando, hein, valeu? Doof Kert, 003, valeu, e na voz, DJ Jorge Luiz, vamo que vamo, só um pouquinho do que vai rolar, valeu, lá no baile do Doof. Vamo que vamo, valeu, por aqui sou o mesmo, GD Tony, só lembrando que dia 16 de novembro, baile do Doof, hein, então brota e convoca, vamo parar de papo, vamo de putaria, que isso é Doof Kert, 003, valeu. O, 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 olha ele, olha ele, ele mesmo, DJ Jorge Luiz, meu parceirinho, o moleque é pica, pô, DJ Jorge Luiz, né, tá de sacanagem, né, pirão? Ei, 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 ei Era isso que eu queria, então senta pra valer Já desde mó tempão que eu tô querendo te cunha Era isso que eu queria, então senta pra valer Já desde mó tempão que eu tô querendo te cunha Vai sentando, vai sentando, vai sentando Deixa os peitos balançando Vai sentando, vai sentando, vai sentando É piroca que tu queria, no chão vai bater a bucita No chão vai bater a bucita A som do Jorge Luiz, já chão de mão trepadinha No chão vai bater a bucita A som do Jorge Luiz, já chão de mão trepadinha Trepando pra sua puta 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 Chama, 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 chama Chama ela aquela Ela vem pro vale, vem pro vale Pra você tá pra bandido, ela quer quem porta a hipót portray Tu quer dar pro Jorge Luiz, porque ô moleque é Sininho Tu quer dar então dá, tua xereca pra bandido Tu quer da então, da então tá, pra xerêca pra bandido Vou te levar pro B, bota a mão na parede Empina a bunda pra trás e vai tomando cacete Vou te levar pro B, bota a mão na parede Empina a bunda pra trás e vai tomando cacete Toma cacete, você tá cacete, você tá cacete, você tá rapaz Toma garoto safado, toma que eu tô com tesão Cinco de quatro, rebolo gostoso, vai de treinar E aqui ela viria, de longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas o 9-9 eu pago Piloto vai descendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem, só botar a dona, meu bem Vem de sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Vem de sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Botanela, 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 botanela Toma cacetio, toma cacetio, toma cacetio, toma cacetio Toma cacetio, toma cacetio, toma cacetio, toma cacetio Toma cacetio, toma cacetio, toma cacetio, toma cacetio Botanela, 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 botanela,auer Ela senta, ela fica na fronta do meu bico Esse é o DJ Detone Branquinha, boca de pelo, gosta de pagar boquete Fica toda assanhadinha quando toca o doficete Vem jogando, vem jogando, a mudia pro ciria Esse é o 003, pra tu descer a xerequinha Esse é o 003, pra tu descer a xerequinha Desce xerequinha, safada As pernas relaxam, vai ficar molhadinha Quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cama Desce xerequinha, safada As pernas relaxam, vai ficar molhadinha Quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha cama Vou te, vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou te deixar molhadinha Toda arrepiadinha Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Johnny Oliver cantando Ela fica molhadinha Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Vou passar o cavanhaque Na tua bucetinha Olha a tropa do Duffy aí Aí, aí Olha a tropa do Duffy aí Aí, aí DJ Detone tá forte DJ Detone tá forte DJ Detone tá forte A bloc camuflada Com o Duffy aí Olha a tropa do Duffy aí Aí, aí Olha a tropa do Duffy aí Aí, aí Olha a tropa do Duffy aí Olha a tropa do Duffy aí Final de semana chegou Olha só que maravilha Hoje é dia de baile Olha a tropa do Duffy aí Ela posta no Twitter Que não sabe onde é que vai E que tá meio indecisa Sem problema, piranha Nós te convida Olha a tropa do Duffy aí Sem problema, piranha Nós te convida Senta, senta, pôs trafica Senta, pôs trafica Vai, bota a mão no joelho Requebrando Vai, menina Olha a tropa do Duffy aí Senta, pôs trafica Senta, pôs trafica Bota a mão no joelho Requebrando Vai, menina Essa é a tropa do Duffy Bepiranha Sensorializa Olha a tropa do Duffy aí Senta, pôs trafica Bota a mão no joelho Requebrando Mas ela brota no setor, quer fuder, quer safadeza Ela sobe o morro pra vir aqui me dar buceta Tô só o piranha e hoje vou te socar Na sequência do tomato, uma só, não pode pedir pra eu parar Vou socar, eu vou socar Eu socando toa chota com violência, só não pode pedir pra eu parar Vou socar, eu vou socar Detone socando toa chota com violência, só não pode pedir pra eu parar Esse é o baile do duque do jeito que as piranha gostar Esse é o baile do duque do jeito que as piranha gostar Tô só o ódio no peru, hoje eu machuco ela Mandei ela brotar na base na favela Ficou cheia de graça, já mandei pra essa cachorra Foi o DJ Detone que mandou pra essa cachorra Vem de boca, vem de boca, pega firme na piroca Vai babando a porra toda Vem de boca, vem de boca, ela pega firme na piroca Vai piranha, vai safada, vai babando a porra toda Vem de boca, vem de boca, pega firme na piroca Fazendo a ronda na favela, avistei essa novinha Princesinha com a cara de safadinha Quero ver o tamanho do peitão e da xerequinha Quero ver o tamanho do peitão e da xerequinha Dá pala, amor, dá pala de xerequinha Vai descendo na piroca, deixa ela molhadinha Dá pala, amor, dá pala de xerequinha Vai descendo na piroca, deixa ela molhadinha Abraão, cê me jogou, tô pequenininho os dado Corpo eu batirão, saco a rife We is the original dano bandan We is the original dano bandan A peça dos Preds Preds, Preds Preds, Preds Preds, Preds André de Brasil André de Brasil André de Brasil Tá ligado? É com essa novinha, o setor é o resenho E pra mim dou um chá de bucetada É que ela forte como o bebê Ela é brava, ela é brava É com essa novinha, o setor é o resenho E me dou um bucetada É que ela forte como o bebê Ela é brava, ela é brava A alção do atavaco, ela vem por cima do piu Em caixa chota, em caixa chota, em caixa chota Em caixa chota, em caixa chota Em caixa chota, em caixa chota A alção do atavaco, ela vem por cima do piu Em caixa chota, em caixa chota, em caixa chota 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 Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com disposição Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamos pegar babado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vamos pegar babado pra largar esse cusão Olha só, olha só, olha só, preste atenção Essa é só catucadão O cabeça tá tocando, só pique sem de vitória O long que tá mandando, só pique sem de vitória Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga, joga Joga a bunda pra quem vê de droga Joga a bunda, joga Joga a bunda, joga Joga a bunda pra quem vê de droga Que sensação maneira que eu tô sentindo é essa Fui convocado pra comer a mina e a correga Pegando no motel, nem teve muita conversa Uma já veio me mamando e a outra joga xereta Toma piroca, na tcheca, toma piroca, na tcheca Se é sexo com duas, é nossa e dupla de xereta Toma piroca, na tcheca, toma piroca, na tcheca Se é sexo com duas, é nossa e dupla de xereta Vem na sensualidade, na sensualidade Mostra pra mim que você é formada, mostra pra mim que tu vai pra cuidar Farmacente na pica bate, 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 bate Farmacente na pica bate, 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 bate Eu cá pisado, spreadin, ele que é da sucessagem Eu cá pisado em MDG, ele que é da sucessagem Farmacente na pica bate, 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 bate Farmacente na pica bate, 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 bate Farmacente na pica bate, 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 bate Farmacente na pica bate, 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 bate Apes dos spreadin Predin, spreadin Predin, spreadin Predin, spreadin Predin, spreadin Se atraca no praco no praco no praco no pau, cheleca Se atraca no pau, cheleca, cheleca no pau, cheleca Cheleca no pau, vai Ela veio pedreiro em genha, ela veio redor em verão Cachope, plexona, plexona, cachope, plexona Cachope, plexona, plexona, plexona Toma, 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 toma O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Vai começar a putaria Sejam bem-vindos ao Baile do Danf Edição 2 anos Baile do Danf Baile do Danf Fala, fala rapaziadinha, aqui na voz seu bem, valeu DJ WL Gomes, tá bom? Vou fazer aqui minha participaçãozinha no Danf Cash, valeu E só lembrando em geral, que no Baile do Danf, edição 2 anos Lá na Soul Light, eu mesmo, DJ WL Gomes Com presença mais confirmada, tá? Pode avisar Esse é o DJ WL Gomes Ela gamou quando me viu deslocada Olhou pra mim com cara de danada Levei pro canto e ela já foi beijando Levei pra base só pra ver ela sentando Vai, vem cá novinha, pode entrar nas lock Porque o brulhinho é da tropa do Pinote Vem cá novinha, pode entrar, desenvolve O WL é da tropa do Pinote O WL é da tropa do Pinote Quarto gelado com o ar ligado Com você é o sexo bolado Nada esplanado, pra não dar errado Eu acendo o baseado Eu te boto de quadro, puxo o seu cabelo Dou linguada no teu gril Eu te otava num rapo, tu sente desenho Tu me chama de precepeiro, mulher Senta com o tesão Na piroca do seu preto Senta com o tesão Na piroca do seu preto Que ninguém sabe, ninguém estraga Esse é o nosso segredo É o MCFP Que vai te comer direito É o DJ WL Que vai te comer direito, mulher Senta com o tesão Na piroca do seu preto Senta com o tesão Na piroca do seu preto E se tu brotar no Mandela É só sucadão As piranhas até pra mais a Glock não As piranhas até pra mais a Glock não E se tu brotar no Mandela É só sucadão As piranhas até pra mais a Glock não 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 E mesmo, J.W.A. Gomes É o Parcery O moleque é Peekaboo As piranhas até pra mais a Glock não As piranhas até a Glock não A bandha delimumumumumuma алoo Domp O adestrador de perfeito Vai começar a putaria Agora é só coro bravo Joga a chota no WL E o menor tá revoltado vestindo A camisa cede tipo Cristiano Ronaldo Se marcar é só golaço Os moleque assim embaixo Vem bandida se envolvendo Nos faz tapeta do estado É o T.W.L. Gomes Ninguém vai ficar parado É buceta pra cima, é buceta pra baixo É buceta pra cima, é buceta pra baixo Agora tá com essa xereca no teu macho É buceta pra cima, é buceta É buceta pra cima, é buceta pra baixo Agora tá com essa xereca no teu macho Agora tá com essa xereca no teu macho É buceta pra cima, é buceta É buceta pra cima, é buceta pra baixo Agora tá com essa xereca no teu macho Agora tá com essa xereca no teu macho Agora tá com essa xereca no teu macho Grotei na base dela ontem, veja como funcionou Botei forte, soquei firme e a novinha gostou Transamos a segunda vez, mas pensando na primeira Tavo muito acelerado, partindo para a terceira A novinha é experiente, disse que queria mais Senta vai, vamos partir para a quarta Pra quinta e assim vai, senta vai, vai, vai Senta vai, vamos partir para a quarta Senta vai, 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 vai Senta vai, 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 vai